Oiê, aqui é a Givert, artista de letra e muralista, e eu vou te levar nesse vlog do maior projeto de todos daqui do estúdio. Ele durou quatro dias, mas esse vídeo aqui eu vou mostrar só o primeiro. No segundo vídeo eu mostro o segundo, o terceiro e o quarto dia. E esse primeiro dia já começou com um perrengue que vocês vão descobrir no decorrer do vídeo. Mas pra te ambientar, esse projeto foi a execução desse mural aqui que eu já mostrei. Como eu criei essa arte do zero e quanto que me custou de material. Spoiler, ainda me custou mais um pouquinho. Mas bora acompanhar esse dia de vlog e solta a vinheta. Bom, os meus planos eram começar pela parede de baixo, mas depois eu conto pra vocês desse pequeno perrengue logo no início do projeto. Mas não foi nada demais, deu pra gente reverter, e aí já comecei a fazer esse primeiro mural. E esse processo aí foi bem tranquilo, na verdade. Eu passei o esboço com o projetor, tive que dividir em duas partes, e comecei passando as ilustrações, pintei, e depois eu fui pro lettering. Agora eu vou deixar vocês aí com um pouquinho desse processo, sem ter que ficar ouvindo a minha bela voz. Pensa numa cor bonita de azul. É essa daí. Mas vocês vão reparar que ela muda muito da cor que tá no galão, pra quando a gente passa ela pra parede. E isso é uma coisa muito importante da gente levar em consideração na hora da gente escolher a tinta. Então, se você escolheu a tinta certinho, não fique preocupado ou assustado se você abrir o latão, porque quando ela for pra parede, ela vai ficar do jeitinho que você escolheu. Eu gosto muito desse pincel, porque ele é bem grande. Então, pra pintar ilustrações que são relativamente grandes, mas nem tanto a ponto de precisar de um rolinho, eu acho ele ótimo, porque além de eu conseguir fazer o contorno, eu já consigo preencher logo com ele. E se você quiser saber mais sobre os pincéis que eu uso, tem um vídeo aqui no canal só de pincel. Vale a pena um Bertflix depois. Tchau, tchau, tchau. E aí, pra fazer os cantinhos, ou então algum outro acabamento que é mais difícil do pincel maior chegar, eu pego um pincelzinho menor pra me dar essa precisão que eu preciso pro acabamento ficar perfeito. E agora, um momentinho satisfatório de tirar a fita crepe dos cantinhos, de ver que nada borrou e que deu tudo certo. É um dos meus momentos preferidos, tirando a parte de assinar, que é o que significa que o trabalho já acabou. Aí agora eu comecei a passar o lettering pra parede, né? Passei, coloquei o projetor de novo. Também precisei dividir em duas partes. E ainda é difícil de me acostumar a me localizar na frente do projetor, porque a gente faz sombra, né? Então acaba tampando a projeção. Então no início foi um pouquinho desafiador pra me encaixar ali sem que eu ficasse na frente, e ao mesmo tempo eu ficasse com uma posição boa ali do braço pra desenhar. Mas depois eu peguei o ritmo e deu tudo certo. E aí primeiro eu contornei as letras pra depois pintar por dentro, porque eu queria desligar o projetor o quanto antes pra poder voltar a ligar a luz do escritório, né? Porque os funcionários estavam trabalhando lá, e por mais que não ficasse tão escuro, é um inconveniente, né? E a gente tenta sempre minimizar os inconvenientes quando a gente tá trabalhando numa loja, num estabelecimento que tá aberto, tá funcionando pro público. Então eu corri pra finalizar essa parte da projeção, óbvio, sem comprometer a qualidade do trabalho, mas pra que a luz pudesse ser ligada logo. Então por isso eu fiz o contorno primeiro, depois pintei, fiz algumas demãos do branco, acho que foram umas três ou quatro, pra que ele pudesse ficar o mais branquinho possível. E aí 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 E tá aí o resultado desse primeiro mural, que era um mural menor, mais simples. Que deu pra terminar aí um dia e ainda sobrou o tempo. E aí, quando eu acabei a pintura desse primeiro mural, eu já comecei a pintar a primeira silhueta. E eu vou explicar pra vocês agora o perrengue que foi de manhã e os próximos passos desse mural daí de baixo. Acho que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, falando com vocês hoje. Por motivos de a loja tá funcionando e a loja é de frente pra rua. Então vocês vão observar, vão ouvir muitos barulhos. Por isso eu vou fazer só esse vídeo. Vou chegar aqui pra trás pra falar com vocês. A gente precisou esperar a loja fechar pra poder apagar as luzes e fazer a projeção. Porque com a porta aberta fica extremamente claro. E como esse projetor também já não é top dos tops, ainda fica mais difícil enxergar. Então tava assim, impossível enxergar. Eu só consegui passar a silhueta desse laranja primeiro. E com muito curto sacrifício. E também conta muito movimento aqui. Aí a gente achou melhor começar lá por cima, como vocês já viram nesse vlog. E agora a gente vai passar as outras três silhuetas pra cá pra poder amanhã de manhã pintar. A gente já adiantou aquele ali. Dá falta fechar, acho que umas duas de mão deu. Acho que fica show. E agora a gente vai apagar as luzes daqui pra poder projetar. Vou mostrar pra vocês. Todas as luzes. E gente, a diferença é com a luz apagada gritante. Pode mostrar, Giovanna. Olha que perfeição! Eu tô muito chocada, galera. Muito chocada, viu? Não é ruim esse projetor. Se você quer saber que projetor é esse, eu já fiz um vídeo falando só sobre esse projetor. Se valeu a pena ou não. Vou deixar aí pra vocês verem o vestido. Mas olha, ele no escuro, perfeito! Agora eu vou ajustar no tablet, botar ali no tamanho junto do outro silhueta pra vir. E vamos, para a próxima! Vai vir ali, ó! Tá chato, é verdade! Oito e trinta e seis. Passamos três de mãos. Pra vocês, parece que fechou. Mas eu tenho certeza que não fechou. Mas a gente já vai embora, porque já tá tarde. E a gente já conseguiu passar o que a gente precisava pra parede. Eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu acho que vai ser difícil. Ó, tá aí. Vou passar bem rapidão. Eu não sei nem se vai dar pra ver. Ó, aqui tá dando muito pra ver. Já farei, vai dar pra ver. Já farei, vai até lá em cima. E desce. Aí a gente só passou esses fundos. Que a ideia amanhã é pintar todos os fundos. Passar a silhueta das linhas. E na quarta-feira, fazer só as linhas. E olha quem tá lá em cima. Belíssima! Ah! Até amanhã! E aí, o que vocês acharam dessa primeira parede? E da treta que foi passar o esboço pra esse segundo mural? Confesso que eu achei que ia ser um pouquinho mais simples. Principalmente na hora de encaixar. Mas no final deu tudo certo. E já tô super ansiosa pra mostrar pra vocês essa parte 2. Que é a execução desse segundo mural. Que me deu mais trabalho do que eu esperava. Mas eu vou contar isso pra vocês no próximo vídeo. Não esquece de fazer um Bertflix nesses vídeos que eu vou deixar por aqui. Enquanto o próximo vídeo não chega. E é claro, já se inscreve aqui no canal. Se quiser acompanhar mais dos bastidores da vida da startista e criadora de conteúdo. Eu tô nessas redes sociais aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!